Gente, vai começar mais um Desabafo da Samanta e vocês já sabem o que é que a Sassá gosta, né? Aperta em gostei, compartilha esses vídeos pra todos os seus amigos verem se alguém se identifica com velório, né? Com esse tema. Não dá em nada, vai começar mais um Desabafo da Samanta. E o tema de hoje é Coisas de Velório. Gente, eu não aguento Coisas de Velório. A pessoa tá lá morta, aí chega a pessoa pra visitar, aí a pessoa morreu com 75 anos. A pessoa chega e diz assim, vala, morreu tão novo. Criatura, você sabe a expectativa? Não existe expectativa. Expectativa de vida do brasileiro, pois é, deve ser 80 anos, que já botaram pra aposentar com 80, justamente pra nunca ganhar dinheiro de aposento. Sim, 80 anos, aí 75, tá novo, é? Vala com aposento. Nova sou eu e linda, maravilhosa. Linda que nem presta. Agora, eu não gosto de Velório de Rio. Gosto não, vou mentir. Velório de Rio, uma vez morreu um amigo meu, aí eu fui, o inteiro não foi na casa dele, foi na casa da tia dele, uma ricaça, né? Menina, quais que eu não acho a casa? Juro, eu rodei, minha filha, eu rodei com um salto, olha, desse tamanho. Salto 40 centímetros, rodando, procurando. Ninguém achava mesmo, porque Henrique chora assim, olha. Parece que nem liga, parece que tá nem ligando que uma pessoa morreu. Agora, de pobre, outra vez morreu um amigo meu. Menino, quando eu botei a cabeça fora, eu já sabia onde era. Parece que ligaram o GPS. Ah, meu Deus, eu tô e foi embora. Fui, achei, tá aqui. Fui, criatura. Às vezes ninguém nem sabe que eu vou visitar um amigo meu. Quando você entra, é lotada. A disputa que acontece em velório de quem amava mais. É, parece que eles medem assim. A pessoa chega de pia, fulano, e não gostava da mãe, não. Olha, tá ali, não chora, não. Gente, pelo amor de Deus, não é todo mundo que demonstra esse sentimento chorando, não. Tenha noção, não é porque eu tô chorando que eu amava mais ou menos que ninguém, não. E sem falar que tem gente que fica do lado do caixão, chorando, chorando, só pro povo dizer que gostar. Mas sabe o que é? Já é cavando o pedaço maior da herança. O povo já tá reunindo os irmãos. Peraí, mulher, que falta o Zezinho vir lá da outra cidade. Aí reúna a família e diz, gente, vamos vender a casa a quantas, hein, dividir? É uma gaiola do papacapim pra um, é o pedaço da casa do outro. A bicicleta fica com o Zezinho. Meu filho, tenha noção, deixa pelo menos de enterrar pra começar as brigas. Ora, mas eu não tenho essas coisas comigo, não. Por falar nisso, peraí. Zéfinha! Titi deixou pra mim um carneiro. Quando morreu, cadê? Ainda tá aí? Certo, eu vou buscar. Falta de respeito, rapaz. Gente, toda vida tem uma mãe de nada. É, você chega e a pessoa tá lá relatando. Homem, ontem quando ele falou comigo, parecia que ele tava me avisando que ia morrer. Que criatura, quem é que diabo sabe a hora que vai morrer? Se não for um paciente terminal. Que às vezes nem sabe, que o método nem diz, diz, é a família. Meu amor, quer aparecer? Manda sua mãe meter a panela na sua cabeça, grava um vídeo e bota no YouTube que dá mais certo do que tá mentindo nos campos, viu? Sua imunda, nojenta, é, nojenta, por isso que eu não gosto de racha. Tem uma vizinha minha, gente, sério mesmo, vou dizer, que fica tossendo pra morrer gente na rua. Diga pra quê, bicho? Porque aqueles planos funerários, né, não dá um cházinho com as bolachas, uns negócios. Ah, pois não, bota os meninos pra matar a barriga da miséria. Chega lá, tá os meninos comendo aquelas bolachas de sal e pega chá, e pega chá, e pega chá. A pessoa, criatura, tenha noção. Bicha, e aquela, aquela, a racha amostrada. Que nem gostava do Bofim, aí o Bofim tá morto, aí ela passou o velório todo, e normal. Mas na hora de enterrar, ela grita, Ai, meu Deus do céu, me leve com você. Só de nojenta, eu cheguei, dele um empurrão, ela caiu. Eu digo, vai, tampo, você não quer ir, vá-se embora. Ah, pois eu couvei lá, o homenzinho lá no cemitério, ele bateu em mim assim, eu olhei assim, eu disse, o que é? Hein? O que é? Você não racha dizendo que quer ir embora, não? Ele disse, quem vai? Segura, agora você, vá, segura. Aí eu fui, me empura. Aí eu fui, me empura. Aí eu fui, me empura. Aí eu fui, me empura.